Já tá gravando? Já estou gravando. Ah, ótimo. Eu vou fazer igual jornalista, pra não passar vergonha com a Meriê. 3, 2, 1. Oi, gente. A gente tá aqui com a Meriê. A gente veio dar uma volta na feira livre aqui de Uberlândia. Você tem costume de andar na feira, Meriê? Eu gosto. Eu queria ter mais tempo pra andar mais. Se eu pudesse escolher sempre na feira, é tudo mais saudável, mais fresquinho, né? Eu tô com as dicas pra te dar. Vamos dar uma voltinha? Vamos, vamos. Pra mim é uma honra, tá, dona Edna? Eu quero te contar isso. Eu também. Eu quero te ajudar. Eu quero que a senhora... Você leva aqui a minha sombrinha, porque tá tão quente. Não, eu vou pedir. Eu tô doida pra ver esse cinegrafista cair de costas. Vamos andar com ele assim. Tem um buraco ali, ó. Olha, Meriê, como você tá voltando pra Uberlândia, eu vi que você deu uma voltinha com o Rafael dos Anjos, não foi? Foi, foi. Reconhecendo os lugares que você já morou, essas coisas? Nós passamos ali na Praça Clarimundo Carneiro, nós passamos na Tubal Vilela, fui no Parque do Sabiá, ele me fez uma surpresa linda. Vocês já viram aí, né, gente? Chorei, dona Edna. Você chorou? Você não viu? Eu achei que... Menina, eu perdi essa parte. Você chorou mesmo? Chorei, chorei. Fizeram uma surpresa linda. Eu que sou a repórter lá de São Paulo que fazia as surpresas do reencontro, acabei chorando. Deixa eu te falar. Hoje eu quero te dar umas dicas de economia. Tá. Porque tem umas bancas aqui que tem... A cenoura tá cara, viu? Tá, moça, vem cá. Como é o nome da senhora? Josi. Josi, vem cá. Quanto é o quilo da cenoura? Se for só ela, sai 12,99 o quilo. Vixe Maria, é cenoura, não é ouro, não? Vocês estão financiando? Não. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Meri, agora a gente achou a mina de ouro. Eu gosto quando vem na bacinha já. Ah, eu também. Porque aí a gente já pergunta assim, quanto que é uma bacinha, moço? Dá pra fazer uma por duas? É o preço fixo, a bacinha? Cinco reais cada. A senhora é daquela que conta a bananinha pra ver qual que é da bacinha tá mais cheia? Eu conto tudo, conto tudo. Eu apalpo, eu gosto de pegar... Quanto tempo você tá de casada, Meriê? Vai fazer sete anos agora. Ah, não, tá na fase boa, né? Vamos, vamos. Eu queria dar uma dica, que diz que suco de melancia é frutico. Ó, tem melancia ali na boca, hein? É, acho que eu vou levar pro Nivaldo. Você gosta de quiabo? Adoro quiabo, principalmente o quiabo com frango. Isso tem artigo de luxo lá em São Paulo? É, de verdade. É mesmo? É muito caro, quando acha, é muito caro. E aqui, olha só que beleza, dona Elra. Ó, tá na bacinha também. Tá na bacinha, olha o tanto que tem. Uma dessa aqui, ó, cinco reais. A senhora gosta do... Se a gente comprar pra revender em São Paulo, sai a quanto? Ah, a gente já ganha um dinheirinho. Faz uns trinta reais a bacinha, não faz? A pergunta é, a senhora gosta com muita baba ou pouca baba? Ai, eu gosto com pouca baba. Eu gosto com muita. Mesmo? Amassadinho com arroz, feijão, franguinho. É, mas isso... Isso é bom. A gente pode tirar uma conclusão de vida aqui. O quiabo que sobrar na sua casa valoriza. Se você estivesse em São Paulo, você nem ia ter. Agora vamos lá no camelódomo? Vamos, eu preciso comprar um pônei. Mesmo? Eu vou te dar um presente. Então bora. Então vamos, um pop-it. Pra acalmar. Porque jornalista é estressado demais. Chegamos no centro de Uberlândia, Meriê. Chegamos. Eu adoro uma lojinha de centro. Eu também, mas eu vou te contar um negócio. Eu tô numa gastura de ficar sem máscara. Ainda é um pouco estranho, né? Não parece que você tá tendo a questão em que você tá pelado? É, sem dúvida. Mas é muito bom também poder respirar, né? Ah, é. De ver os dentes amarelos dos outros, né? A senhora já tomou as três doses? Eu tomei até as cinco, gente. Porque a idade tá avançada. Se tiver a sexta, eu vou. Então, então é isso. É o mais importante. A gente acostuma, né? A gente reacostuma agora, né? Vamos no camelódomo gastar um dinheiro. Bora, eu quero saber se a sua carteira tá aí. Porque se a senhora me der o golpe de novo de que a carteira não tá aí, não vai funcionar. A carteira tá aí? Não tá, esqueci. Levanta. Respeita a minha dramaturgia, minha atriz que interior. Será que tem aqui? Eu acho que aqui tem uns mais legais, que é importado, né? Esse aqui, ó. É aquele que funciona há 36 horas, ó. Passou, sabe? Aquele problema de... Aquele, aqui. Não dá. Não dá, não. Não é esse que a senhora usa? Eu, não. Eu uso aquele de espremente. Sabe aquele que você faz... Então, esse. Então, acho que tá pra cá, ó. Esse é antigão, ó. Nossa, esse é antigo, ó. Você tá precisando de alguma coisa pra empreitada nova? Que agora você vai madrugar todo dia, né? Todo dia. Eu vou precisar muito de base, né? Pra tapar as olheiras. Um pozinho pra tirar o brilho. Enfim, já tem... Tô vendo que tem muita coisa aqui que eu uso e gosto, viu? Um esfoliante de cotovelo. Nossa, o hidratante, porque o clima aqui em Berlândia é seco. É mesmo, né? É muito seco. Então, tem que hidratar cotovelo, pés e todo o resto. Eu vou te dar um presente, um despertador também. Ótimo. Pra acordar cedo todo dia. Bota um do lado. Eu ia falar que já tem, mas a gente bota um do lado, outro do outro. Olha que chique. Ele é escovado. Olha. Eu adoro rosa. Você consegue? Como é que é o seu nome? Ana Laura, você consegue colocar ele pra tocar pra gente? Ah, lá tem a rosa bonitinha. Ele é a pilha? É a pilha. Eu gostei desse. Combina com a sua casa? Combina. E assim, quanto mais despertador, melhor. Ó, ó. Acorda. Vamos tocar. Ouvirem esse barulho, gente. É hora do balanço de hora amanhã, tá? Seis e meia da manhã, dia onze, na tela da TV Paranaíba Record. Segunda-feira já, hein? Segunda-feira. Ai, tô chegando. Eu fico até nervosa. Tô ansiosa. Não tem como falar que não tá, né? Fica, né? Ah, claro. Esse custa quanto? Esse no dinheiro eu te faço 75. Se for em dinheiro, dinheiro trocadinho, você não faz por 50? Não consigo. Faz 60 pra você levar. E se eu te der tudo em nota de 5, você não faz 50? Não consigo. Se for 4 de 10... Faz 55 pra você levar? 50. 50. 55 com a pilha. Dá. Fechou. Pode ser. Você embrulha pra mim? Embrulho, sim, senhora. Você é muito gentil, menina. Pronto? Já matei. Agora desliga que eu vou pagar no cartão do Dan. Tá. 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 Obrigado.